Gente, faz tanto tempo que eu não gravo vlog pra vocês, não sei, eu pensei que talvez os vlogs diários, assim, seria muito chato, porque seria muito repetitivo, minha vida aqui no Japão é muito repetitiva, sabe? Então não teria tanta graça ficar filmando sempre pra vocês, por isso que eu parei de gravar, mas tem tanta coisa, assim, também que eu não falo, vocês não sabem mais, sabe? Tantas coisas que já aconteceu e vocês não sabem mais, então eu decidi ligar hoje a câmera pra gravar esse vlog, né? Que fique uma coisa meio sem graça, meio sem sentido, mas assim, pra atualizar vocês um pouquinho e tal. Então agora, hoje é dia 14 de fevereiro, meu namorado acabou de sair pra trabalhar, ele tá trabalhando à noite essa semana, então ele acabou de sair. A gente tem aqui o colchão de ar ali, gente, só que o colchão ele furou, então assim, a gente sabe onde tá o furo, já tentou tampar, mas ele não tampa, ele acaba esvaziando e a gente acaba acordando, dormindo no chão, sabe? Quando acorda o negócio é todo vazio e a gente tá dormindo no chão, então a gente já tirou todas as nossas cobertas e colocou aqui no chão mesmo, ó. E tamo dormindo aqui por enquanto, até a gente ver o que a gente vai fazer, se vai comprar um colchão, se vai comprar o que a gente vai comprar. Não quero comprar cama, mas talvez a gente compre colchão. E aquela cama que eu tinha na outra casa, eu dei pra minha mãe, por isso que eu não trouxe ela também, aquela de casal, né? Por isso que eu não trouxe, porque eu dei ela pra minha mãe. E, como é 14 de fevereiro, eu comprei um chocolate pro meu namorado, né? Porque aqui no Japão, pra quem não sabe, dia 14 de fevereiro as mulheres dão chocolate pros homens, e depois, que eu não sei que dia que é, os homens dão chocolate pras mulheres. Então eu dei um chocolate pra ele, tá até aqui a sacola, ó, mas eu vou mostrar o chocolate pra vocês. Tá a sacola aqui, aí eu saí do serviço e já fui comprar o chocolate pra ele. Vou mostrar o chocolate aqui pra vocês, muito manhã do chocolate, por sinal, gente, muito gostoso. Eu comi um e ele comeu o outro, aí como ele acordou bem em cima da hora, aí ele falou que, como ele acordou em cima da hora, não deu tempo de comer, né? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Então esse é o chocolate, gente, é dessa marca aqui, hein? E... Olha bem, tem um papelzinho aqui, eu nem vi, na verdade, né? Olha, com chocolates. A gente comeu... Deixa eu ver. A gente comeu esse aqui, ó, que eu tava louca pra experimentar esse chocolate aqui, que ele é branco. Muito bom. Aí... O que eu comprei pra ele é esse daqui, olha que lindo. Achei muito bonito. Ele é assim, né? Ó, aí tá faltando esses dois, que é aquele branco. E é bom que ele é metade-metade, ou seja, dá pra gente comer juntos, né? Foi isso que ele me falou. Eu falei, ainda bem, né? Porque aí eu como um pouquinho também, né? Sabe, né? A gente já compra, nem interessei de comer também. Então aí eu comprei esse aqui pra ele. Vou lavar essa louça que tá aqui agora, vou lavar essa panela que tá aqui. Dá uma limpada aqui no fogão, pra deixar tudo limpinho. Ah, aí a gente fez churrasco esse fim de semana, né? Aí ficou aqui a panela, ó. Tá toda suja, aí ela fica toda engordurada, assim, engordurada, sei lá. Ela ficou toda gordurosa, assim, sabe? Aí eu tenho que lavar também, tenho que pôr ela pra esquentar de novo, tirar essa gordura. E lavar, olha como que ela fica, ó. Porque aqui no Japão não dá pra fazer churrasco lá fora, né, gente? Na lavanderia, na lavanderia, não, na sacada, né? Não dá pra fazer churrasco na sacada, então tem que fazer dentro de casa. A gente faz na panela elétrica. Dá pra fazer na rua também, né? Mas, na rua sim, né? Nos lugares que dá pra fazer churrasco. Mas tá muito frio, então a gente faz dentro de casa mesmo. Então é isso, eu vou lavar essa louça. Depois eu volto aqui pra falar com vocês. Gente, já fiz o que eu tinha que fazer, então assim, já limpei aqui, ó. Tá tudo limpinho. É... O que eu vou fazer? Eu já jantei, na verdade, e na verdade eu não comi nem salada. Porque quem me conhece sabe que eu como salada, né? Almoço, janto. E eu não comi nem salada. Eu comi arroz, feijão e ovo, né? Porque eu tava com vontade de comer ovo. Aí, que acontece? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô sentindo muita fome. Muita fome mesmo. Aí, vou comer um laminho, gente. Ah, fazer o quê? Tava afim, vou comendo, vou ficar passando vontade, né? Mas assim, preciso, né, me maneirar. Porque, né, gente, eu vivo de dieta. Então, tipo assim, não adianta viver comendo salada e depois abusar, né? Mas, passar a vontade eu não vou, né? Então, tudo bem. É... Ah, uma coisa também. Eu coloquei meus cílios de novo. Eu fui lá... Eu fui lá... Que dia? Hoje é... Quinta pra sexta. Hoje é quinta. E eu fui na terça. Então, faz uns dois dias, né? Que eu coloquei, ó. Meus cílios. E... Ah, eu arrumei lá fora também, porque lá tá cheio de coisa. Gente, olha. Ó, tá. Não sei se dá pra vocês verem, mas lá fora tá cheio de sacola e tal, de lixo. E... Eu tava ali arrumando as latas e tal, porque são latas e garrafas do ano novo. Então, assim, tem muitas coisas. Ah, eu tô aqui esperando a água ferver. Aqui, ó. Pra mim comer meu lame. E... E o resto de boa. Já fiz tudo. Ah, só a panela que eu não lavei. Vou deixar pra lavar amanhã. Quando eu chegar. E o chão, né? Que precisa varrer e tal. Mas eu vou deixar pra amanhã também. Então, é isso, gente. Hoje eu vou fazer só isso. Comer meu lame. E vou ficar assistindo. E vou dormir. Ah, talvez eu faça minha sobrancelha, né? E... Só. Porque eu preciso dormir. Porque amanhã tem mais amanhã. E ultimamente eu tô super cansada. Ontem pra hoje eu não dormi direito. Então, né? Preciso descansar. E é isso, gente. Vou lá, né? Aproveitar. Dar uma descansada. Porque tá tensa trabalhar. Mas é isso, gente. Vamos lá, né? Vamos fazer o quê? De serviço. Acabei não. Na verdade, eu estava gravando um vídeo pra vocês. Só que eu não gostei do vídeo. Então, assim, não vou colocar no canal. Até porque eu já excluí o vídeo. Eu tava fazendo lasanha, né? Receita de lasanha. Só que como não deu muito certo a massa. Aí eu acabei, tipo, sei lá, gente. Não ficou legal do jeito que eu queria o vídeo. Aí eu falei. Ah, não vou mais gravar. E parei de gravar. Aí a massa, olha. Ela grudou uma na outra. Só que eu tô fazendo mais aqui, né? Só pra finalizar mesmo a lasanha. E... Aí eu falei. Ah, nem vou gravar, então. Nem vou pôr no canal, não. Aí, o que que acontece, gente? Essa lasanha, na verdade, foi assim. Ontem... Quer dizer, antes eu tinha feito estrogonofe. Aí sobrou um pouquinho. Como o meu namorado já tava comendo estrogonofe uns três dias seguidos. Eu falei assim. Vou mandar mensagem pra ele perguntando o que que ele quer comer. Só que eu saí do serviço cansada. Porque não tinha peça na fábrica. Não tinha peça. E a gente fez limpeza na fábrica. Só que, gente... Ah, eu acho que foi pior. Porque, olha, doeu meu pé, mas doeu meu pé. E eu cheguei, eu tava exausta. Eu não conseguia pisar no chão de dor. Aí eu falei. Ah, eu não vou perguntar nada pra ele. Vamos comer mesmo o estrogonofe. Porque eu tô cansada. Eu não tô afim de fazer nada. Aí eu peguei e comentei com ele. Falei que eu ia mandar mensagem pra ele perguntando o que ele queria comer. Aí ele falou assim. Ah, eu ia falar que é lasanha. Quero ver se você ia fazer a lasanha mesmo, né? Porque ele... Acho que ele pensa que é uma coisa, assim, mais difícil de se fazer. Aí eu pensei e falei assim. Pois hoje vou pegar e vou comprar as coisas pra fazer a lasanha. E comprei e tô fazendo a lasanha. Então só falta que finalizar a massa de cima, a parte de cima. E pôr pro forno. Aí fazer arroz, né? Porque eu não tenho arroz. E pronto, gente. Aí eu tava pensando assim. Olha, vai lá e se isso é uma mulher. Sabe por quê? Eu cheguei... Eu saí do serviço cinco horas, né? Eu cheguei aqui umas seis, cinco e pouco, né? Tomei banho e tal. Comecei a já fazer as coisas. Eu nem sentei, gente. Não parei, tá? Só tomei banho e já vim direto pra cozinha. Olha que horas que já é, ó. Dez pras oito. Ele chega aqui nove horas. Quando eu falo pra ele. Nossa, meu zanguiô, que é o horário extra. A minha hora extra é dentro de casa. É fazendo as coisas. Ele não acredita. Ele não existe que eu faço nada. Até porque se ele exigisse, também não iria fazer. Ele não existe de nada. Só que eu gosto de fazer. E outra, gente, eu tenho que fazer. Porque se ele chega com fome. Ele chega nove horas da noite. Ele chega com fome. Eu tenho que fazer comida. Porque eu saio mais cedo. Então, tem que fazer, querendo ou não. Entendeu? Então, assim. Eu faço por causa disso. Então, assim. Eu falo pra ele. Minha hora extra é aqui. E quando eu não tenho que tá limpando casa e tal. As coisas que a gente tem que fazer, gente. Não tem como, né? Então, valorize sua mulher. Tipo, sua mulher não quer que você faça. Sua mulher não quer que você diga. Ah, não precisa. Não. Só fala um obrigado. Já tá ótimo. Agradeça que tá ótimo. Entendeu? Então, é isso. Apesar, eu tô falando isso. Mas não é que meu namorado não faça isso. Ele faz, tá, gente? Mas é que eu fico pensando, às vezes. Porque eu tenho amigas que falam algumas coisas pra mim. Do marido e tal. E eu fico, meu. Tipo, não custa nada. É só falar um obrigado, sabe? Tipo, não vai machucar. Não vai doer ninguém. Então, assim. Valorize a pessoa que está do seu lado. Que faz as coisas por você. Que sacrifica um pouquinho do tempo dela por você. Mesmo que você não peça. Não precisa dizer que, tipo, você não pediu. Ou sei lá. Porque isso é muito chato. Só valoriza. Fala, olha, obrigada. Obrigada por lembrar de mim. Obrigada por fazer isso por mim. E eu acho que, assim. Tudo se encaixa. Tá bom? Eu tô com a mão no peito, gente. Porque eu tô sentindo dor. Aqui no... Mas é do... Sentindo dor aqui. Mas é dor muscular mesmo, assim. Sabe? Sei lá. Mas, enfim, gente. É isso. Eu vou... Eu tô com o rosto todo cheio de espinha. Eu vou terminar de fazer a lasanha agora. Tá bom? Ó, gente. Como ficou a mesa. Eu coloquei esse negocinho aqui. Que ele é de flor. Ele abre, sabe? Eu comprei ele no Dyson. No dia dos namorados. Aí eu coloquei aqui. Coloquei três, ó. Aí eu coloquei esse potinho aqui. Com essas maçãzinhas. Que era a única decoração que eu tinha vermelha. Aí esses guardanapo vermelho. A flor. E ali é suco de morango. Aquele suco, gente. Tá um pouco fraco. Porque ficou faltando morango. Mas tá bom. Acho que dá pra comer. Acho que tá gostoso. Aí vai ser lasanha, né? Eu fiz lasanha. E arroz, né? E eu não sei se eu vou comer salada. Ou se eu vou comer arroz. Mas eu vou ver. Aí eu... Provavelmente eu como só a lasanha. Aí tá assim, ó. Que bonitinha. Me reparou. Mas esse foi meu desejo. Que tá um sábado, uma tarde, piquenique. Eu e você correndo no sol. Brincar de pique. E rolar na grama. Tira fotos. Fazer filme. No Snapchat. Ou no Instagram. Espalhar nosso amor. Eu vou dar flores pra você no café da manhã. Te acordar com beijos cheios de amor. Fazer por onde merecer teu carinho e calor. Te dou perfume, chocolate, ursinho e maçã do amor. Flores pra você no café da manhã. Te acordar com beijos cheios de amor. Fazer por onde merecer teu carinho.